Conheça agora mais um produto Shoptime. Sua cozinha vai ficar muito mais charmosa e inteligente. A Electrolux apresenta Micro-ondas iKitchen modelo MTX52. A tecnologia que revolucionou o mercado de refrigeradores agora no Micro-ondas. Beleza e praticidade no painel touchscreen, que você pode personalizar como preferir. Além de controlar as funções do Micro-ondas, a tela sensível ao toque mostra o passo a passo do preparo de pratos. São 60 receitas desenvolvidas pela chefe Dani Caldeira em parceria com a revista Cláudia. E você ainda pode armazenar 5 receitas com tempo e potência, como o nome que desejar. Um Micro-ondas para toda a família, com grill, kidoura e tiratina os alimentos. Acabamento em aço inox, mais beleza e durabilidade. Menu descongelar, trava de segurança, timer, função mais 30 segundos, que acionam Micro-ondas com apenas um toque. Micro-ondas iKitchen, design, tecnologia e inovação em produtos feitos para você. Porque tudo o que a Electrolux faz é pensando em você. Micro-ondas iKitchen Micro-ondas iKitchen